O décimo censo agropecuário vai contar com cerca de 19 mil recenseadores em todo o país para colher dados detalhados sobre área, produção, uso de agrotóxicos, entre outras informações. De acordo com o IBGE, além de servir de base para a realização de políticas públicas, o levantamento é um instrumento importante para que se possa conhecer melhor o território nacional. A ideia é você ter um retrato profundo da realidade agropecuária do Brasil. Não é só produção, mas o que consomem, se usam agrotóxicos, a composição das famílias, quem coleta, quem não coleta. Tudo isso está envolvido na pesquisa sanitária. Para caber no orçamento, o projeto inicial precisou passar por uma reestruturação, como questionários mais objetivos e coleta dos dados exclusivamente digital e monitorada pela internet. Com isso, o censo 2017 vai custar metade do valor anterior. O censo agropecuário terá duração de cinco meses, de outubro de 2017 até fevereiro do ano que vem. Nesse período, a expectativa é que sejam visitadas mais de 5 milhões e 300 mil unidades produtivas em todo o país. O ministro do Planejamento também participou do lançamento do programa e destacou a importância do censo agropecuário e do agronegócio para a economia brasileira. O Brasil é, acima de tudo, um país agro. A nossa economia é muito ligada ao agronegócio e o agronegócio influencia de maneira definitiva e muito profunda todo o desempenho da economia brasileira. É um censo dos mais importantes para o país porque traz informação precisa, detalhada sobre aquele setor que é o setor mais dinâmico da nossa economia, é o setor mais competitivo, é o setor que gera mais divisas, é o setor que gera mais inovação e tecnologia. é o setor que vive em todos os grandes governos. É um benefício e um fluxo internação de uma economia brasileira, é o setor que vive cada vez em uma economia brasileira. É um exame do mês que existe hoje em um ano de hoje. é o setor que o aluno é a economia brasileira e o funcione de um centro a economia brasileira, e um outro meio investimento.